Agora vamos... Basquete! Estamos no Campeonato Alagoano de Clube, onde 11 equipes, divididas em 3 categorias, se fizeram presentes, mostrando que aqui tem basquetebol de qualidade. Esse é o Campeonato Alagoano de Basquetebol e está sendo muito importante porque é a nossa retomada após a Covid. Então nós tivemos dois anos parados no Campeonato Alagoano, reiniciamos esse ano, fizemos alguns torneios de praia participando do Campeonato Brasileiro, mas como Campeonato Alagoano, o Sub-13 e o Sub-17 representam a nossa retomada aos Campeonatos da Federação. Dois anos parados, sem treinamento, sem as escolas estar participando. A gente sente que houve uma diminuição do ritmo, mas com isso, com o tempo, com as competições, a gente vê que vai se normalizando e a gente espera que ainda esse ano a gente consiga fazer mais campeonatos até nessa categoria para estar estimulando mais o crescimento do esporte no estado. Agora me conta um pouquinho mais sobre as categorias que participaram aqui hoje. As categorias foram Sub-13 e Sub-17. A gente está tendo as finais hoje, as competições começaram dia 16 de julho e hoje nós estamos encerrando esses campeonatos. Nos próximos, nós vamos fazer o Sub-15 e o Campeonato Adulto. A gente teve a grata surpresa de participar do Campeonato Brasileiro em Salvador, no Feminino, e por sermos vice-campeões, nós nos qualificamos a participar agora em outubro, no Rio de Janeiro, na etapa nacional. E com certeza, esses grandes atletas, eles surgem aqui, nas competições de categoria de base, é aí que surge o futuro do nosso esporte. Agradecer aí ao Djalma Leite, que está sempre à frente desses eventos. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores. Impressão digital.